Boa noite. Quem não gostaria de viver um século, chegar aos 90, aos 100, com a vitalidade e a saúde dos 40, 50? No Globo Repórter de hoje, vamos conhecer brasileiros que descobriram essa fórmula e nos revelam não apenas uma, mas muitas receitas de vida longa. O MC fuinha, trabalha de dia e reserva as noites para cantar e dançar. Seu Ivo, aos 80, passou à frente de muitos jovens no disputado vestibular de engenharia da automação. Para ele, o maior segredo é nunca parar de aprender. E no outro lado da Terra, em Okinawa, os centenários mais famosos do mundo, também nos ensinam a receita que ainda surpreende médicos de todo o planeta. Afeto, alegrias, exercícios, projetos, parcerias. São muitas as descobertas da ciência para quem busca o bem-estar na maturidade. Os dias são implacáveis. O tempo não para. Nós também não. Mesmo que nosso relógio biológico pareça descompassado com a realidade. Um dia a idade chega, envelhecemos, nós e muita gente. No Brasil, já são mais de 29 milhões de pessoas com idade superior a 60 anos. E em quatro décadas, serão 73 milhões. Nesse ritmo, em menos de 10 anos, seremos um país envelhecido. Nada mais natural, então, que a gente comece agora a se preocupar com o bem-viver, com a longevidade. Foi por isso que nós viemos até Okinawa, um lugar que já foi conhecido como a Terra dos Imortais. Se o Japão está entre os líderes mundiais da longevidade, essa ilha, que fica no extremo sul do arquipélago japonês, reúne boas condições para explicar por quê. Paz, tranquilidade, contemplação da natureza, um bom papo com os amigos, uma excelente alimentação. São fatores que ajudam a entender como essa gente chega ou até passa dos 100 anos de idade. Faça sol ou faça chuva, a Neide está na quadra de vôlei. E isso tem mais de 40 anos. Ela vem todos os dias, pratica o vôleibol com alegria, dentro de um grupo heterogêneo, que tem pessoas mais velhas, mais novas, se superando a cada dia. O jogar é uma amizade com a bola, saber pôr a bola onde você quer, isso eu sei fazer. O Benedito, que todo mundo conhece como paulista, foi campeão mundial de basquete. Ama a bola, se está na quadra, está feliz. E você diria que ele tem 80 anos? Eu não tenho 80 anos, para mim eu tenho 40. Ele brinca, mas tem razão em se sentir jovem assim. A saúde é de ferro. Eu não vou mentir para você, eu com 62 anos fui a primeira vez no médico, que a minha mulher é dessas que quer viver o resto da vida, 100 anos, 1000 anos. Então vai em tudo que é médico. O paulista e a Neide são casados, há 54 anos. A chave do mistério aqui chama assim, respeito e liberdade. Se você largar a sua vida para correr atrás da do marido, você não tem vida. E vice-versa. Agora, se vocês tiverem cada um a sua vida e se encontrarem nos bons momentos, vocês ficam aí a vida inteira, igual nós. E a vida inteira pode passar num minuto, num pulo. Às vezes não é um pulo, é um passo. Um passinho. E a vida muda de ritmo depois dos 60. Nome artístico, MC Fuinha. Na identidade, Demerval de Souza Dias, 72 anos. Vitalidade para dar e para vender. De dia, Fuinha trabalha na oficina mecânica de um dos quatro filhos no subúrbio do Rio. Dão ajuda, vou comprar um material para o meu filho. Aí ele sai, tem que fazer um serviço fora. Eu tenho que ficar aqui de frente da oficina, né? Atendendo os fregios que chegam. De noite, o vovô e bisavô põem o colar de MC e... Eu canto uma hora no bague. Uma hora? Eu canto uma hora de palma. Sem parar? Sem parar. No toque, sem repetir música. Não. Mando. Eu gosto da menina do cabelo enroladinho. Eu gosto da menina... Oi, que também usa um shortinho. Eu gosto da menina da brusinha amarela. Tô de olho nela. Detalhe, só funks dele mesmo. Sim, ele canta, dança e compõe. É uma inspiração própria mesmo da minha vida. Eu sempre gostei. Eu não sei se eu nasci já com esse embalo todo. Chego em casa, tomo banho, aí deito, aí boto a cabeça no travesseiro, falei, pô, não tem nada para estragar meu dia. Aí eu começo, aí as músicas começam a vir. Aí eu vou só, equilibrando. E eu não escrevo não. É tudo dentro do computador aqui mesmo. Quem resiste a esse pique? E você inventa os passinhos? Como é que é, funhinha? Eu faço aqui, aí dou rodadinha. Eu faço em casa, quando eu tô na sala, faço isso, aí dou essa rodadinha que as mulheres gostam. Aí, funhinha, aí funhinha. Aí pede para a igrejinha, eu jogo para elas, aí jogo para elas assim, olha, eu vou fazer uma apresentação. Eu sou MC Funhinha, tá ligado? O tempo passa, década após década, e a gente vai colecionando experiências. São histórias de dor, alegria, aprendizados de uma vida inteira. O que fazer com isso tudo, hein? Vamos abrir a mala da surpresa. E viajar no tempo. Aqui dentro dessa mala, tem uma bagagem de conhecimento, de experiências vividas por cada um dos idosos, né? Antigamente não existia energia, não existia eletricidade. Deus, como vocês são felizes hoje, né? Nós tínhamos que estudar baixo de luz, de querosene, luz de vela. Como é que se vocês se refrescavam à noite ou na antigamente? Não tinha, querido, era banho de bacia, meu amor. Não existia ar-condicionado, nem ventilador, isso nem, não tava nem em sonho. Pra comer, era preciso plantar. Era assim, manual, tudo manual. Era bem divertido, era sofrido, mas era divertido. Ligava em casa, cansado, só capotava na cama. Isso, mas tu acertou. Capotava na cama e outro dia tinha que chamar de novo pra ir pra roça de novo. Essa cola serve pra quê? Essa era a nossa bolsa de escola. Nossa mochila que hoje vocês têm era essa aqui, ó. E nós íamos o ano inteirinho com uma bolsinha dessa na escola e muito feliz. É isso que eu queria que essas crianças aprendessem, a ser felizes com pouco. Porque a gente precisa de tão pouco pra ser feliz. Aproximar diferentes gerações foi ideia dessas duas amigas lá em Indaial, no interior de Santa Catarina. Na época, a Tereza estava prestes a se aposentar. Vai ficar depressiva em casa? Não, vamos trabalhar. O senhor tá me ouvindo bem? Vamos fazer projeto, vamos contagiar as outras pessoas com essa energia da gente. E contagiou. Olha o entusiasmo dessa turma. Emocionante, é muito emocionante mesmo de contar. É bom, é bom, a gente se sente melhor. Garanto como hoje à noite eu vou dormir melhor. De contar tanta coisa, ver tanta coisa e receber tanto abraço também. A minha filha disse que eu fiquei mais nova há 30 anos. E como é que a senhora se sente? 50 anos mais nova. O trabalho voluntário tem essa característica muito importante, que é olhar o outro. É se colocar no lugar do próximo, é empatizar. E isso é uma função cerebral. Quando você percebe o próximo, você tá fazendo o bem pra você próprio. Neurologicamente, tá fazendo o seu cérebro funcionar melhor naquilo que ele tem de melhor. Nossa capacidade de justiça, nossa capacidade de misericórdia, amor. Sobre energia, né Dona Enalva? Tanto pra ensinar, quanto pra aprender. Ó, daí você tem que escolher. Tendo uma professora assim é bom aprender, né? Escolher o que tá tudo. Ajuda na memória? Ajuda, ajuda. Acho que vou comprar um desse pra brincar em casa. Você tem que escolher o que tem aqui, ó. O cavalo. Nas aulas mais avançadas, outra turminha de feras. Agora num computador desse eu posso fazer tudo? Sim. Dificuldade com o celular? Você aperta aqui e você tira a foto na hora. Pra tirar uma agora, a gente pode tirar uma agora, por exemplo. Nós dois. Nós dois, né? Vai, três, dois, um. Preenche o vazio que existe dentro da gente, né? Porque sempre tem. Quer saber de uma amiga, de um amigo, de um filho, uma coisa. Você só apertar em dois segundos já tá sabendo de tudo, né? É mais rápido, mais rápido que pensamento ainda, né? Fazer estas conexões é mais importante do que a gente pode imaginar. A conclusão é de uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Santa Catarina, que acompanhou 1.200 pessoas acima de 60 anos durante uma década. Internet, computador, celular, quem passou dos 60 anos de idade conectado nesse mundão virtual teve ganho de memória e não foi pouco, viu? A pesquisa apontou vários caminhos pra manter o cérebro saudável. Olha que interessante o efeito do exercício físico. Quem se mexe bastante sente menos dor. E quem sente menos dor tem mais chance de preservar a memória. Três vezes por semana é o suficiente pra reduzir em até 25% o risco de depressão. Quem vir do Nenal vai? Toda faceira nem imagina. Eu tinha uma dor tão grande que me doía o corpo todo. Eu não sabia dizer aonde pra ti que me doía. Porque doía tudo, né? E eu tinha, assim, parecia que o meu coração tava encolhendo. Aí eu pensava, o que que eu tô fazendo aqui, gente? Dona Enalva teve depressão. Nessa fase da vida, o risco de sofrer com essa doença dobra. 23% dos idosos acompanhados pelos pesquisadores em Santa Catarina apresentavam os sintomas. O convívio social ajuda a prevenir. E no caso da Dona Enalva, foi fundamental durante o tratamento. Quando elas me pegaram e me puxaram pro grupo e começaram a me ajudar, eu já comecei logo a melhorar e hoje eu tô aqui. Tá aqui, pronta pra ir bem mais longe, né Dona Enalva? Ai, quero passar dos cem. E vai passar dos cem. Com toda essa força, com toda essa energia, será fácil. Se for por vontade, agora eu devo passar. Porque agora eu tenho vontade. Que fazer exercício físico é importante pra quem busca uma vida saudável? Isso não é novidade, né? Todo mundo sabe. Mas tem uma moradora aqui de Copacabana, de 85 anos, que vem pra academia, não só pra malhar não. Ela vem pra causar. Repare no modelito da Dona Regina. Tudo combinadinho. Short, colã, tênis, polaina. Faz um sucesso. Um exemplo pra todos nós. A maneira como ela se arruma. A simpatia dela. Ela é um exemplo de vida. Eu não tenho certeza da idade dela. Tenho 85 anos. Um corpinho de 40. Eu fiz agora em fevereiro, 85. Como é que a senhora se sente? Aos 85. Eu me sento muito bem. Eu até nem me lembro que eu tenho essa idade. Mais uma que não vê o tempo correr.